E aí, pessoal, eu sou a Luísa. Eu sou o Bunda. E hoje a gente vai gravar piloto de uma proposta de série que a gente tava querendo fazer. Se chama Correndo do Mestre. Uh! Basicamente isso. Essa é a ideia. Vamos jogar jogos de terror, vamos tomar susto e vocês vão rir e vocês vão se divertir enquanto a gente toma um cagaço do caramba. Hoje a gente vai jogar Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. E é bem simples o jogo, point and click, mas dá um nervoso, viu? Que a gente já vai falar. Eu nunca joguei Five Nights at Freddy's. Ela já jogou, então ela vai tá com vantagem. Só que, como é só nosso piloto, a gente quer fazer um pequeno desafio. Quem sobreviver mais no jogo vai poder escolher o próximo jogo de terror que a pessoa vai jogar. Então, se ela sobreviver mais, ela escolhe o que eu vou jogar. Se eu sobreviver mais, eu escolho pra ela o que ela vai jogar. Vamos ver quem consegue sobreviver cinco noites no Freddy's. Eu já tô num cagaço do caramba, porque eu tô com um susto muito fácil, né? Eu também. Acho que foi por isso que a gente resolveu fazer essa série. Acho que é exatamente. A gente resolveu fazer essa série que eu já estou me arrependendo antes mesmo de ter começado. É, e vamos começar a jogar essa parada aí. Pega a câmera aqui, Luísa. Vai dar uma volta aí no quarto. Ô, Vitor. Vitor, apaga a luz aí. Ô, boy. Vamos lá. E aí? Eu já tô tomando susto. Não tem nada na batela. Tá preparado, Luísa? Não, né? Isso... Começando um barulho cabuloso aqui. Já tem o bicho. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Freddy Fazbear Pizza. Freddy Fazbear Pizza. Estão procurando um segurança noturno ali. Tem que sobreviver até seis da manhã. Essa é a melhor pizzaria pra você trabalhar. Tem que sobreviver até seis da manhã. Tá vendo esses bichos aqui? Aham. Esses bichos loucos? Tô. Eles vão vir um cuidado de batata. Aham. Ai! Abaixa. Eu não sei. Calma, abate. Então, abate. Gente, eu tô realmente... Eu tô muito tensa, desculpa. Calma. Calma, eu tô doendo. Aí você... Abaixa o mouse aqui. Pra ver onde é que eles estão. Tá vendo? Tá, eles estão aqui aí. Eles estão aqui aí. Eles vão se mexer. Aí eu gasto a bateria. Você tá aqui, viu? Ah, eu posso clicar pra ver as outras câmeras. Eles estão na cama. Beleza. Ai, caralho. Mas eu vou fazer o movimento que eu fico doido, velho. E assim, eu vou fazer o medo que eu não sei fechar aqui. Mas aí, toda vez que ela fecha, vai gastando energia. Tudo que eu faço, menos olhar pro lado pro outro, né? Exatamente. Então, beleza. Blá, blá, blá. Caralho. Vocês mexeram? Não, não. Não sei o que eu tô fazendo. Não, não sei o que eu tô fazendo. Não, não sei o que eu tô fazendo. Não, não sei o que eu tô fazendo. Eu só fico fazendo isso, então. Estou esperando eles se mexerem. Mas aí, ó. Estão paradinhos bem. Beleza. Estou pegando as mães. Eu vou lidar muito bem nesse jogo. Estou vendo. Passar esse jogo sem tomar um susto. Ah, mentira. Ah, não. Vem agora. Calma, calma. Mas a raposa, ela começa de oufim, né? Tá na puta. Eu odeio o raposo. Vamos lá. Deixa eu botar um localzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ah, o cara parou de falar, velho. Não, volta a falar, velho. Tava agradável a sua voz, velho. Vamos lá. Mas eles podiam ter um negócio de bateria melhor também, né? O cara tem que ficar seis horas aqui se virando e essa bateria não serve pra nada. Mas também o povo é pra fuder o emprego. Por que a gente teve essa ideia de jogar essa desgraça aqui mesmo, né? Por que a gente teve essa ideia? Vocês estão tendo uma pulseira de bateria e faltam quatro horas ainda, né? Vamos ver se vai dar certo. Reza pra ele encontrar. Olha aqui! Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Estamos aqui. Muita boa. Esperando. Nada acontece feijoada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três da manhã, por enquanto. São cinco noites, né? Cinco noites. Cada noite vai pior. Cinco noites. E o que ele ganha quando sobreviver cinco noites? Dei a vida, né? A vida. Ele ganha. Opa, saiu. Ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Eu tô escutando alguém. Ai, meu Deus. O que eu faço? Ai, saiu dois. Ai, ai, ai. Já saiu todo mundo, velho. E o que eu faço? Eles estão saindo. Ficam chegando. Ficam chegando enquanto quando. A raposa é onde? Está aqui, filho da puta. Deixa na câmera aí. Fica aí. Ai. Eles aparecem assim do lado? Aparecem. E ficam paradinhos. Aí eu fecho a porta, eles vão embora. Você vai conseguir ver se eles estão ali ou não, olhando pela janela. Ai, meu Deus. Volta pra você. Volta pra você. Volta pra você. Fecha a porta. Não, outra porta. Eu não sei. Eu não sei. Fechei, fechei. Tá aqui. Meu Deus. Você tá ouvindo passos? Não. Ah, eles não vêm de uma vez? Não. Eles vão ficar te olhando. Meu Deus, eu tenho que fechar a porta. Isso. Se eu não tiver bateria. Ah, já sei que eu vou morrer. Eu vou tomar um susto e foda-se. Ah, agora... Agora eu tô entendendo a coisa do jogo. A lógica do jogo. Meu Deus do céu. Maria, só. Maria, só. Ah, não. 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 O que que foi aquilo? Foi o... O Freddy. Por que que ele aparece assim do nada? Zou com essa câmera. Filha da puta. A gente viu que vai dar... Esse jogo vai ser bom pra mim, viu? Eu já tomei um susto. Num lugar que não é pra tomar susto. Que bosta. Calma. Tô vivo. Tô bem. Nossa, eu tô muito tenso, velho. Vocês não têm ideia. Mas dá pra escutar passos quando eles estão vindo? Alguma coisa assim? Quando a raposa tá vindo, eu vou ficar com essa. Um pouco. Você é surpreendente. Pronto, gente. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Não, não. Esse foi o Corrido do Monstro com Miguel e a Luísa. Não, 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 não. Você não vai escapar dessa agora, não. Agora você vai até o final. Então, beleza. Tem que virar alto, né? Alô? Atende. Oi, oi, oi. Oi, José. Alô, mãe? Socorro. Mãe, traz pizza. Parece papel que eu tô cagado. Olá, amigão. Eita, porra, mas já... Já saiu. Já saiu. Sai da raposa. Raposa, tá de boa. Sai da luz. Sai da luz. Tô com medo de você me dar um susto, me dar uma... Eu vou... As chances de eu te dar um murro, sem querer, são altas, tá ligado? Você viu? O bichinho apareceu na tela aqui, eu já quase me matei. Matei, né? Eu fico muito imerso nessa porra. Ah, não, raposa. Qual é, velho? São menos. Qual é, tipo, a gente fica aí dentro. Ela só tá lá dentro. Ela só tá lá dentro. Mas sim, mas é pra... Mas, tipo, assim, o negócio que ela... Ela sai, ela volta muito rápido. Então, provavelmente ela vai ver a raposa de vez. Mas tem uma lógica das câmeras? Tipo, eu tô aqui... Ai, meu Deus, a raposa já tá saindo. Achei que tem. Tem uma lógica. Tá vendo que você tá aqui, ó? Aham. Quando eles estiverem aqui, eu sei que não tá pertinho. Exato. Olha a cara desse fiat da... Isso. Ah, raposa. Ai, meu Deus, fecha a porta. Ah! Por quê? Eu sei lá, tá lá. Eu não sei. Eu tô... Não, tá aqui. Tá lá, tá lá. Pode abrir. Pode abrir. Checa a luz. Checa a luz. Caraca, 80% de uma da manhã. Passou uma hora. Já gastei tudo de bateria. Eu vou fazer um jogo aqui, de susto, cara. Porra de pizzaria do inferno, velho. Eu não vou comprar mais pizza nesse lugar. Eu me recuso. Só que esse lugar não existe, velho. Eu não compro mais pizza aqui. Agora que eu não compro mais. Esse lugar é inspirado no... O que é que é o teaser dos Estados Unidos? O que é isso? Ai! Não! Ai! Aí agora ele vai embora. Aperta a luz. Tá vendo? Tá vendo a sombra dele? Quando a sombra estiver lá, ele ainda tá ali. Checa a raposa. Esse é o legal, que quando você tá com duas pessoas, o que toma um susto, ele dá um susto na outra pessoa, porque ele tomou o susto. Então é aquela coisa viciante. Sai daqui, você tá gastando minha bateria, cara. Eu duvido que vai aparecer outra aqui. Segunda noite, não vai ser tão difícil. Imagina. Por que ele não vai embora, velho? Tá acabando duas da manhã, eu tô com metade da parada. Vai embora. Não, não foi. Abre ele, deixa ele. Não quero fazer isso. Ah, não! Eu sabia que ele tava aqui. Por que eu tô meio susto? Eu sabia que ele tava ali. Eu sabia. Eu vi ele ali. Esse negócio é um medonho, velho. Saiu. Vai embora. Mas eu tô feliz com isso. Eu preferia saber onde ele tá, do que onde ele não tá. Mas a gente vai escutando uns barulhinhos, tá ligado? Ah, não sei se é passo, não sei se é burro. Ai, que jogo escroto, velho. Mas já tô arrependido de jogar esse jogo, velho. Eu queria outro jogo de susto. Não, mentira. Eu não quero mais. Caraca, eu tô suando igual um porco nessa desgraça. Ainda bem que eu não tenho merda pronta, porque senão eu tava cagado já nessa desgraça. Ah, velho. Tá, tá. Essa desgraça tá lá, hein? Mas é daqui nunca, não. Ele tá na porta, não dá. Que idiota. Eu vou ver quando ele tá acendendo. Eu vou começar a ligar a luz e o sítio, tá ligado? Essa porta aqui é do capeta. É que você não viu o papo ainda. Deus o lixo. Ah, não! Tidou o fone. Como é que eu desligo? Fecha a porta! Não tá fechando. Fudeu. Você morreu tudo. Vou tirar a porta do fone. Não, não. Foi bom. Ah. É ela. Você vai te pegar. Não, não. Não, você pode. Tô bem susto, velho. Não quero. Eu tô suando, velho. Você deve ter uma noite. Parabéns. Eu sei o que é o que eu tô falando, velho. Ó. É ela. Você vai te pegar. Eu sou forte, eu me assusto, velho. Uma noite até as quatro horas da manhã. Foi até as quatro, né? Tudo bem. Foi. Agora é você, né? Agora sou eu. Você. Eu. Então, agora, como vocês estão vendo, a Luiza que vai jogar. A gente tem um trato aí pra ver quem sobrevive mais e quem sobrevive aí, escolhe o próximo jogo pra próxima pessoa jogar. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito alto, né? Eu sei, porque você acha que eu tava gritando igual um retardado. Não, você trabalha num lugar fudido, feio. Nada funciona. Você tem bateria limitada. E nem no banheiro o cara pode ter. Fica cinco horas sem mijar, não sei o que eu. Tá doido, velho. Não, cara. Se você se mijar, cinco minutos. Não, é que no caso, eu caguei. Ah, deixa eu desconseitado pra ficar lá. Não, não, não. Pode falar. Não, para. Foda. Tá com susto, tá vindo na forra do notebook e eu tô tomando susto já. Oh, meu Deus. Calma, eu só tô abrindo a câmera. Avisa quando você fala. Não, é que quando eu abri, eu sabia o horário que eu tava na vida. Eu sei o momento que eu tava lá. Não sei não, só aparece assim. É sempre um infarto. Eu não sei se eu vou sobreviver a uns, sei lá, uns três problemas disso aqui, não. Eu também não sei, não. Eu acho que o pessoal vai gostar. Isso aqui é quase uma noite no museu, só que em versão do capeta. Do capeta. Do cramunhão, do sete pele. Tipo, eles acham que você é o exoesqueleto sem fantasia. Essa aqui é a história. Esse cara era bom que sobreviveu. Ah, não. Um dia é nosso. Um dia é nosso. Checa as câmeras, dá um rolê nas câmeras. Tu faz pra galera aí as câmeras, meu. Ah, olha aí, ó. Ah! Dessa vez eu to meio as escolas de você, eu não tinha nem reparado o bicho. Eu era tão velho que eu nem ia ver quem tava lá. É o coelho, né? Não, não, é o... É o coelho. É o coelho. Já sumiu. O coelho tá vindo. Tu é um idiota esse coelho, velho. Nossa, como eu odeio o coelho. O coelho já tá vindo. O coelho já tá vindo. Eu tô que você ainda tá aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Olha ali. Olha ele ali vindo. Olha o bicho vindo. Não, eu vou tomar susto com você. Então relaxa, tá de boa. Vou botar um na cara. Ah, sai daqui! Fred, sai daqui! Ele faz seus sussurros, metálicos, bizarros, velho. Ela que eu tô suando de novo e ela que tá jogando. Como é que isso é possível, gente? Eu suscoi a minha própria sombra aqui. No outro lado, tá? Não esquece. Sempre bota a mão na frente. Sai daqui, inferno. Tudo bem, tudo bem. Tá de boa. Três da manhã, 59%. Tá tudo... Ele aparece com a cara de idiota, esse coelho filha da puta. É isso que dá raiva. Então, tipo... Cheguei. Ah, tá. Demora. Vaz daqui, quer. E, tipo... Depois que ele sobreviveu os cinco dias, ele é promovido? Ele vira ensaioso, sei lá? Não, ele... Ele vive. Você aparece no final, assim, você recebe uma quantidade de dinheiro ridícula. Tipo, menos que a... O que o amigo prometeu. Não, menos que, tipo, o mínimo decente humano. Que se der pra pegar. Ai, raposa! Não, mas relaxa com a da manhã, não sai de lá, não. É a primeira noite, ó. É a primeira noite, Thaís. Ó, você vê que na segunda noite também a raposa não saiu. Ela ficou lá, mas não saiu. Parece que não é nada demais, assim. Mas quando você joga, é outro certo. Sim, parece... Ah, é simples, é point click aqui, pá, tudo que... Caralho, velho. É muito tenso. Eu não sei se eu quero que você perca. Porque se você passar tudo, a gente não vai tomar susto. Só que se você passar tudo, eu que vou me fuder no próximo jogo que tu vai escolher. Esse é o problema. Eu tô nesse impasse da vida aí. Entendi. Ai, barulho de pegadinha. Muito bem. Barulho de pegada, barulho de pegada. Ah, não. Ah, não. Caralho, por que ele aparece assim do lado, velho? Que ele é o babaca. Que nervoso. Eu tô ouvindo muito barulho de passo, pô. Calma, relaxa. Não é nada. Se a gente tá amanhã, primeiro dia, não vai ter nada. Não tem como, velho. Eu seria estúpido se eu fizesse isso. Eu acho que a primeira noite, ela serve pra, é, botar você dentro do clima da parada. Boa, tá feliz. O que é um coelho? O coelho, maldito. Coelho? Ai, meu Deus. Jesus Cristo. Você pode chegar a câmera rápido, daqui a pouco eles vão sair. O coelho, velho. Esse primeiro momento, a raposa já tá, ai, meu Deus do céu. A raposa, ela fica lá, eu não sei, é, como é que funciona? É randômico o sistema? É um pouquinho aleatório, sim. Tchau, 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 tchau. Não tem como, velho. Não tem como, velho. É susto sempre, é susto... Ai, meu Deus do céu. A porta saiu? A porta saiu. Mentira, mostra lá. A porta saiu? Saiu. Nossa, que piranha. Abre lá de novo. It's me. Ué. Cuidou? Ó, viu? O que? Ela bateu na porta e saiu. Tá vendo? Quando você vê que a raposa, a contínua tá aberta e a raposa não tá ali, é porque fodeu, fecha a porta, né? Ela aparece sempre aqui na esquerda. Ó, duas da manhã, 50% ali. Tá vendo o balão de passo, eu tô fazendo a raposa. Pois é, esse balão de passo aqui não só entra nada. Avisa quando eles tão chegando perto, assim, né? Tipo, não tem como saber se eles tão aqui, não. E como desligar o ventilador não, pra poupar energia? Mano, você tá sempre passando ilusão ali, essa porra. Tipo, não, mano, você imagina você suando? Imagina o cara. Ah, nesse caso eu preferia energia do que calor, do que tá com friozinho, tudo bem? Eu sou a Lara Croft, eu sou a Ellen Ripley, eu sou a Diana Prince, vai ficar tudo. Se empatar. Aí tem que tentar o ar-breaker. A gente vai no cantinho e a gente tenta ver se alguém passa na terceira noite. Ah, você tá de boa, pô, 40% nos quatro da manhã. Não tem esse nível aí de checagem. Tô tipo, que nem... Eu tô que... Eu tô que nem, como é que fala? Eu tô falando, espectador de tênis. Sim. Ai, pera, saiu a raposa. É isso que eu tô falando. Eu tô sossegada. Sossegada. Não pode voltar. Ai, querida. Ah, você já me passou, já, fodeu. Perdi, gente, perdi. Pode parar aqui? Ah, pato. Pato, você vai dar pulo. Olha a cara desse idiota. Fala alto, não. Fala muito alto, não. Idiota. Ai, saiu já. Tava trabalhando a pura língua. Ai, meu Deus. Safada. Você acha que eu ia pegar agora? Às cinco da manhã? Caraca, às cinco da manhã? Essa raposa teve a ousadia. Olha aqui. Comigo não tô no brinca, não. Raposa não, é o Pepe Legale. O Pepe Legale é gambar, né? É, sim. Que eu ia pegar agora. Eu vou pegar a aterrida. Não é possível. Ah, tu passou. A cara de cu dos dois aqui, tipo... Fodeu. Você sumiu. Passou sua mãozinha ali, né? Socorro. Socorro. Mano. Terceira noite, vai. Fazer a massagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Passa a toalhinha, você vai ser meu coach. Menina, eu não sei, mas eu tô morrendo de calor. Você já ganhou, tá? Parabéns. Muito parabéns. Agora eu vou lancer ao jogo. Muitas pessoas não vão lá. A hora é que eu tirei o fone na hora e mesmo assim eu tomei um puta susto. Bota no replay aí de eu tomando susto na hora que eu... Ai, com certeza. Você acha? Vai botar a câmera lenta. Você underestimou a minha força. Ai, caralho, it's me. Eu sei que é tu, filha da puta. It's me. Até o Mario agora. Ai, meu Deus. Ah, não. Morreu. 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 Não, olha pra... Eu olhei pra tela. Eu tava olhando pra tela. Se você ia tirar o fone, eu deixo você tirar o fone. Não, não, não. Morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Morreu pro Patolina. Eu morri, velho. Eu morri pro Patolina, velho. O que, velho? Sai daqui. Vai pra câmera. Eu não quero. Eu morro. É isso de desespero. Ai, eu tô morrendo de calor. Caraca, eu acho que embaçou até a câmera. A câmera deu uma embaçada ali, ó. Te perdeu o foco. A gente perdeu o foco. Então é isso aí, gente. É, espero que você tenha se divertido com a gente. Eu não me diverti nem um pouco. Na real. Então é isso. A gente tá querendo continuar essa série, então digam aí pra gente se vocês gostaram ou odiaram, xingam a gente, sei lá. Só comenta, sim. Comenta bastante e enche esse like nosso gostoso aí de cada dia. Se inscreva nas nossas redes sociais. É, nosso canal também. Se você é novo, se inscreve. A gente é bem legal. Repasse pros seus amiguinhos. Vai ser bem bacana. É. Acho que vocês vão gostar. É, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, a gente faz outro. E eu vou escolher o jogo que o Dunda vai jogar sozinho, sem ninguém pra ficar ajudando ele. É o seu lado mais do jogo. Ou seja, tô no sal, pra não falar outra coisa. Eu acho que a gente já pode terminar esse ambiente meio dark, né, já que a gente acabou centrando esse vídeo. É. Desgraça. Ô, Vitor, sente a luz aí. Caraca, eu tava tenso nesse jogo, velho. Eu não quero nunca mais fazer isso. Vitor? Ai! Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri